Música Mamãe amassando a massa Papai com seu sacrifício E não vejo nada difícil Que alguém fez E eu não faça Oh, beleza Cheguemos no cito, galera Cheguemos no cito Cito dos Pios Aqui é o cito dos Pios, é, Matu? Vamos lá Vamos para a luta agora Pode, deixa aberto Aí é tudo nosso Eita, Matu testado Galera testado e aprovado Vim aqui no cito de novo, cara Vim replantar mais duas árvores Nós estamos entrando agora no mês de novembro, né? Ótimo mês para você plantar árvores, cara Aliás, todo dia é um ótimo dia Para você plantar árvores Basta a gente criar vergonha na cara E plantar árvores Plante, tem um espaço de planta, cara Que dá tudo certo Você vai colher coisa boa Mais para frente Vim aqui no cito Terminar umas coisinhas ali Marro o velho Matuto nos goteiros Dá uma olhadazinha nas plantas E plantar mais O velho Matuto trouxe uns coco para mim Dos coco Já brotando assim Tipo os coqueiros, não tem? Aí vamos caçar um canto de plantar ali também Aí vai ser só o ouro Todo dia, vamos embora E aí o meu sertão Vou procurar a aventura Só eu encontrei a amargura Nos caminhões que eu passei Só que eu nunca pensei Quem não tem a mão é prendo não Tem a instrução do profundo não É uma farsa pra me jogar Desse bicho Não vejo nada difícil Que alguém fez E até lá tá com a mão, galera Tem eu não fraça A vida tem armadilhas Pra quem é fraco cair Tentaram me seduzir Tem a mão é muito bom Tem a mão é muito bom O papai tinha me ensinado Não vejo nada de graça Porque a riqueza passa O tempo vem com o orifício E não vejo nada de graça Que alguém fez E eu não fraça Aê rapaz, que essa landocida Tá um piloto de qualidade Com uma mão só Uma mão só de lá pra cá Será que tem juízo Eita rapaz Tem juízo sobrando O piloto é testado e aprovado Bom primeira Oh beleza Cheguemos galera Galera Um segredo Para as cores da sua vida dar certo Vou dizer a você agora Tudo que você for fazer Faça Dê o seu melhor Dê o seu melhor No que você está fazendo Só assim você vai colher o seu melhor Não se escore Não se escore não Se você se escorar Aí depois você tem uma colheita fraca Aí vai reclamar da sua colheita Sendo que você não deu o seu melhor Dê o seu melhor Cara Que seu melhor Não for Não for muita coisa Ele vai ser o suficiente E sobra ainda pra você Dê o seu melhor Que dá tudo certo Eu vou deixar logo com o mestre galera Com o rei matuto Tenho as honras de plantar Uma planta aqui Essa daqui morreu Nós substituímos ela O bom de planta é o seguinte Que se morrer A gente pega e substitui por outra Ao vim das pessoas que Não substitui não Cara Tem pessoas que são Insubstituíveis na vida da gente Mas a gente aproveita O máximo que pode com as pessoas Já que a vida da gente é uma passagem A gente não fica Se lamentando A gente se esforça Se esforça Veve e se diverte E aproveita a passagem Que Deus dá a gente A planta é a vantagem Que tem É que a gente substitui Mas bora lá O rei matuto aí Ele já começa fazendo Fazendo uma moçuca Já limpando por arredor Galera Olha Pranta direito O rei matuto Pranta direito O rei matuto Aí é testado Quem sabe é ele Quem tem as manhas Já demos uma limpada Nos corquilhos lá de casa Galera Ficou bom primeiro Olha Vai ficar por aqui direto Agora o rei matuto Agora vai dar bom O rei matuto também está gostando Sabe de que? Dessa galera maravilhosa Que segue você aí Eita A galera é testada Então de parabéns A galera é testada Pense na força Que já deram o rei matuto O rei matuto O rei matuto agradece De coração Maria Agradeço a galera Que segue você E o rei matuto Agradeço a você De dar oportunidade De estar aqui Junto com você Vendo esse sítio maravilhoso Essa paisagem maravilhosa E junto com você E essa galera boa aí Eita O rei matuto Testado e aprovado Olha Sabe uma vontade Minha É que tem gente Que pensa que eu sou Meio doido Sabe? Não tem aquele canto Ali da mata Lá em Rimbaud O terreno não é meu não Aquele canto Que tem mais mata Ali eu tinha vontade De fazer uma casa Bem no meio Lá dentro da mata Também Mas o pessoal Pensa que a gente É doido Não Mas é bom demais Tu é doido É bom primeiro Olha galera Isso daqui é justamente Para plantar Plantar mais um Replantar mais uma Eita E o rei matuto Cava direito Cava é testado mesmo Era para nós Ter feito assim Era de tudinha Pô Valmir meu amigo Valmir vai assistir Valmir Francisco de Ati Vai assistir Naquele dia Era para nós Ter chamado O rei matuto Tu é doido Era para nós Ter armado Era para ter armado Um cavadorzinho Para cavar Mas também O primeiro dia Eu sei que não estava Molinho assim não Era mesmo Estava mais complicado Agora está mais Assossegado Olha que beleza Rapaz Só esse pinguinho De nada É um pingo E moia Está moiado Eu falei para vocês Isso aqui é que nem Chuva de inverno Tem de um tico 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 Para moia Essa daí É o que moia Mesmo Olha galera Já para replantar Mais Essa planta linda Coloca ela assim Vem matuto Olha Assim Isso Pronto Assim é bem Do jeito Já chegando Com nutriente Para ela também Os nutrientes É o que está faltando Essa terra É uma terra Muito boa Você tem que chegar Com alguma coisa Ela é tipo um barro É Eu tenho um furador Não sei se vai Matuto viu Com furador Se o carro chegar Com furador Do lado De uma planta Dessa Você aperta O furador Para ele descer Vai ficar O buraco Do lado Aí você desce Desce de estrume No buraco Coloca Entopa o buraco De estrume A sua ideia É boa Mas se você chegar Com enxada Que não chegou Cavar ao lado E forrar o estrume Com espaço É mais melhor Sim Cavocando de lado Hum Quando você Resolver Colocar o O adubo A galera Vai ver Como é que nós Vai fazer Se nós estiver Fazendo certo A galera Deixa um comentarão De você A galera Vem e avisa Na hora Eu gosto Dessa galera Eu fiquei vendo Lá os comentários O rei Matuto gostou Tem muitas opções Lá Tem comentários bons Lá Tem alerta Tem de tudo Eita Galera maravilhosa Galera A galera Oris dos Pios A lã dos Pios A galera Detestada Olha rapaz O rei Matuto Tá fazendo certo Aqui galera O que é que vocês dizem O mais rapaz Tá fazendo É unhinho Olha Porque na terra Manhã Isso daqui Vai se decompor ligeiro Mais ligeiro ainda Mas já tá bem Bem avançado Mas rapaz Agora aí Ficou primeira Eita A Cudoni Já botou Pra piar Coisa linda Logo logo É mesmo A lambuzinha A lambuzinha Que é A mais linda Daqui também Desse Logo logo Ela bota Pra piar Agora aí Ficou testada Galera Já encerrando Nossa jornada Aqui ó O rei Matuto Já tá plantando Uma segunda planta Aqui E olha As aimadas Que ele tá fazendo Olha as aimadas Do rei Matuto Esse aqui É um produto Bem Bem fofinho Acho que já tá Tá se decompondo Quase né Já tá começando E é um produto Bem fininho Logo logo Ele começa Se extraçar Ali debaixo Com certeza É um nutriente Pra aquela planta Será se o rei Matuto Tá falando certo Galera Tem que falar direito É Fala direito Aí nós vamos Subir aí Pra ver se ela vai ficar Uma das plantas Mas tudo que você plantou Olha Mostra aquela ali Que nós plantamos Sim Vou mostrar Ela na hora Olha galera O que o rei Matuto Colocou aqui Esse nizão de rato Esse capim Nizão de rato Ele botou tudo aqui Depois eu vou colocar Uma terrinha Dessa terrinha Mais forte Arredor Olha o jeito certo De plantar aí Logo logo Eu vou fazer Uma adubação Bacana Arredor Dessas plantas Tudinho Pra dar tudo certo Vou colocar um Fiozinho De frio Veio Adubo de cabra Hum Um pouquinho De 20, 10 20, 20 Por lado E nós vamos Fazer umas Plantinhas da hora Olha que beleza Galera Já Tardezinha Tá quase Ficando de noite Aqui Tá bacana Graças a Deus Olha que planta Linda aqui Olha que o E o Veio Matuta Ajudou Eu plantar Também Vou testar Só isso Daqui Olha Pegando Quase Nada Pouco Só o Pingue Assim Economiza Muita Água Demais Só o Oro Galera Deixando ali O Veio Matuta Ele vai terminar De plantar Mais uma Replantar Nós ia arrancar Uma Para plantar Ela Mas a gente Resolvi plantar As duas Aí se a de baixo Ficar fraca Morrer Já era Aí a outra Já assume O lugar dela E vai ser Só o ouro Muito obrigado A galera Que também Pesquisou Lá o homem Seguiu O Veio Matuta E é só o ouro Muito obrigado De coração E fique com Deus